Olá, bom dia! Boa tarde! Começando mais uma série de receitas aqui no blog Receita Esperta pro mês de janeiro eu preparo algo especial. Depois dessa combinança toda do final de ano, eu selecionei uma lista de receitas de suco detox inspiradas nas receitas do chefe Carlos Rocha e nós vamos começar uma série com 4 vídeos de 4 receitas detox. Hoje, pra começar bem mesmo o mês de janeiro, nós vamos fazer um suco detox que queima a barriga. Vem com a gente aprender! Pra esse nosso primeiro suco, nós vamos precisar de duas fatias de abacaxi. Então, eu já tô aqui descascando a minha fruta. Pro primeiro suco, a gente colocou aqui no liquidificador abacaxi. Aí nós vamos colocar 200 ml de água de coco, uma colher de sopa de linhaça, você pode usar a linhaça dourada ou a linhaça marrom mesmo, eu tô usando a linhaça marrom, e folhas de hortelã. Eu vou colocar aqui umas 6, 7, 8 folhas, um pouquinho de folha de hortelã. Daí, é só bater. O açúcar dessa receita vai estar na água de coco. E o nosso primeiro suco detox está pronto da nossa série, gente. Sério. Agora vamos provar o nosso suco. Feio a barriga. Não pode, não pode deixar de colocar a hortelã, porque a hortelã dá um gosto muito especial. A linhaça fica imperceptível, a gente bate bastante, tá, o segredo é bater bastante. Pode bater uns 4 minutos, 5 minutos, esse suco. E tem o docinho d'água de coco, então não precisa de açúcar. Super saudável, super refrescante, façam esse suco em casa. E não se esqueçam de clicar aqui e curtir nosso canal, porque quinta-feira tem mais suco detox. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto